Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como cadastrar uma chave Pix no aplicativo do Itaú do seu celular ou tablet. Mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo com o aplicativo do Itaú aberto no seu dispositivo, nós vamos até a opção Pix. Nessa página vamos até a opção Cadastre sua chave. Nessa nova página, novamente vamos até a opção Cadastre sua chave. Aqui você vai selecionar a conta a qual deseja vincular a sua nova chave. Eu vou selecionar Conta Corrente. Você pode registrar sua nova chave utilizando o seu CPF, celular, e-mail ou criando uma chave aleatória. Eu vou selecionar a opção Celular. Aqui eu vou digitar o número do celular que vai ficar vinculado à chave Pix do Itaú. Após digitar o número, eu vou selecionar Continuar para validação. Por questões de segurança, vai ser enviado um código de verificação para o seu telefone. Digite aqui nessa guia o código de validação. Após digitar o código, selecione Continuar. Fomos redirecionados para uma nova página. Aqui basta selecionar Finalizar Cadastro. E pronto, a chave Pix foi cadastrada no aplicativo do Itaú. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.